E aí galera, haha, tô ao vivo! Que horas são aí no Brasil, hein? Deixa eu ver que horas são aqui, peraí galera, peraí, já volto. Ah, são 5h40 da tarde aqui, então deve ser 2h da manhã aí, né? Por isso que não tem ninguém aí, haha, fazer todo maluco falar sozinho. Então vou ficar falando sozinho aqui, não tem ninguém aí, então beleza. Só pra falar pra vocês como é que foi o dia de hoje, tá? Porque a gente consegue postar muito pouco vídeo, o vídeo da ESP demorou 8 horas pra descer. E ô, chegou alguém aí? Fala galera, quem chegou aí? Bota no comentário aí. O vídeo da ESP demorou 8 horas pra subir. Acabei de editar aqui o vídeo da Tajima aqui com o Juninho Afran, a gente vai subir hoje. Fizemos um vídeo, cara, na Ibones hoje que foi demais, cara. E aí, Francisco, beleza? 2h da manhã aí, cara. Porra, maneiro você ainda aí, hein? Porra, legal. E cara, fiz um vídeo ontem, cara. Ô, Mota, beleza? Fiz um vídeo ontem, galera. É assim, eu sei que Roberto Lima... Uh, meu xará! Eu vou ficar saudando vocês daqui e não vou falar. É o seguinte, eu peguei ontem o Seymour Danca. Isso mesmo, cara. Olha que doideira. Eu peguei o Seymour Danca fazendo um captador à mão. E finalmente eu entendi o que é fazer um captador à mão. Eu não sabia o que era fazer um captador à mão. Agora eu sei. E eu filmei o Seymour... Salve aí, salve aí, Oscar, beleza? Querido, onde é que você é? Bota a cidade aí pra mandar um salve pra você. Eu vi o Seymour Danca fazer um captador à mão. E eu filmei isso pra vocês, cara. Aí, Renato! Cara, demais, cara. Demais. Eu sei que a gente é mais guitarrista aqui, mas o instrumento que eu consegui um pouquinho de destaque era a gaita. Eu vi-lhe Oscar tocar. Espírito Santo, show de bola. O nome já diz tudo, né? Vitória. E a gente fez vídeo na Ibanez. Hoje a gente fez um vídeo na Nux com Silas Fernandes. A gente foi jantar ontem com Silas Fernandes, cara. Assunção, Paraguai, uhul! Maneiro, vizinhos aí de fronteira. Queria mandar uma mensagem aqui. Eu encontrei com um monte de brasileiro aqui. Galera, isso aqui é uma outra dimensão. É outro mundo. Então, assim, vende uma guitarra, junta um dinheiro. Vamos torcer pro nosso dólar, cai um pouquinho. Venham pra cá. É uma coisa de outro mundo, cara. Eu não tenho o que explicar. Aí, Maranhão! Sabe Paratimão, Maranhão? Fala aí certo? Show! Tô aqui ao vivo, amarradão. Tava deitado aqui. Roberto Lima, Ceará! É tetra-nordeste! Pô, o nordeste é muito maneiro, cara. Itapeva ou Itupeva, São Paulo? Já não enxergo mais aí. Sensacional. Cara, a ISP... Foi hoje que a gente gravou o ISP? Foi ontem, já tava no ar. E a gente gravou um vídeo sensacional hoje com o Vandré Nascimento. Cara, tem muito vídeo, cara. Tem vídeo aí pra um mês de lã. Niterói, nossos vizinhos lá. Olha, o que vocês botam nessa água aí pra ter tanto músico bom em Niterói, né? É uma homenagem aqui a Arthur Maia. Um cara que eu conheci. Muita gente boa aí de Niterói. Salvador! Nordeste de novo! E agradecer a todos vocês aí que estão entendendo que a dificuldade técnica... Eu não sou filmemaker, pessoal. Eu não sou filmemaker. Eu não sei filmar. Felipe Armand foi comprar um negócio ali. Tá arrebentando também na produção. Cara, o Brasil tá muito bem representado aqui. Quando vai passar os vídeos das máquinas aí, Bande? Cara, é o seguinte. O Wi-Fi aqui do hotel é uma bosta. Uma bosta. Demorou oito horas pra subir o vídeo da ISP de 18 minutos ontem. E eu gravei um baita de um vídeo hoje maneiro na Ibandes da primeira parte. A gente vai tentar subir hoje. Hoje o certo é subir o vídeo da Atajima, que tava o... O Juninho Afro, a gente esquina demais lá. Tava tocando. O estante da Atajima, o estante das estrelas. Tava o Ardanui, tava o Andreoli, tava o Melo Júnior, tava o André Nascimento. Tava o Juninho Afro tocando. Eu peguei um minutinho dele tocando só. Mas ficou um registro bem legal. Eu já editei. Vou acabar essa live aqui. E vou subir pra vocês. Alguma pergunta aí, galera? Vocês têm alguma dúvida? Querem que eu fale alguma coisa? Tem muito vídeo, cara. Eu já perdi a conta, eu gostava de contar, mas já... Eu acho que uns 16 vídeos gravados já. Falta o da Fender. E assim... A gente é uma loja, claro. Vocês todos sabem, né? Barra Music, Barra Music. E... Mas a gente... Cara, eu não consigo ver isso daqui, cara. Mas manda um e-mail pra mim. Eu vou tentar ver pra você onde conserta a violão e a Teresina. E a gente vai filmar pra vocês. Tem um estante lá que eles chamam... Amptown. Que eles se uniram. A Friedman, a Wampler, a Metzlers. E mais umas duas outras que são, cara, assim... Coisas maravilhosas. Show. Obrigado, Roberto. A gente vai fazer esse vídeo pra vocês amanhã. E tem uma coisa lá. Que eu acho que veio lá da terra dos Guardiões da Galáxia. Porque não é desse mundo não, cara. Isso não é desse mundo. É um lugar com os melhores Master Builds de guitarra do mundo. Do mundo. É uma loucura, cara. Uma loucura. Vocês vão entender. A gente vai parar lá. Vai fazer um vídeo guitarra por guitarra. É tipo um cara que faz uma guitarra por três meses pra fazer guitarra. Não dá pra explicar. Não tem palavras pra falar. Só tô lá. Salve aí, João. Bem-vindo à live aí. Dezoito pessoas aí às duas horas da manhã. Legal, legal. Tá chegando... A imagem tá chegando bem ou tá picotando, galera? Fala pra mim. Ah, cara. Fiquei sabendo aqui, cara. Putz. É inacreditável. Esses caras são inacreditáveis. Esses caras que comandam a gente. Vocês vão ver lá o vídeo da Ibundes. Eu não meço palavras. Eu chamei o nosso ex-governador Sérgio Cabral, que é um criminoso condenado de filho da puta. Porque esses caras, eles são isso. São os filha da puta. Se tivesse prendido todos eles quando fez naquela outra merda, tava todo mundo vivo lá naquela merda. Ah, desculpa, cara. Desculpa. Não fala mais disso, não, galera. Não vou falar de coisa boa. Cara, o estante da Ibundes tava demais, cara. É cada lançamento. Cada lançamento, cara. Pô, obrigado aí. Casa da Música. Sempre com a gente, hein. Obrigado, querido. Bacana. Mas fala aí o que vocês querem que eu falasse. Mas não pede pra falar de política, não. Pelo amor de Deus. Que eu odeio político, porra. Eu odeio corrupto, cara. A gente trabalha pra caraca. A Barra Música paga todos os impostos. A Barra Música é fiscalizada todo ano, cara. Eu não tenho... Eu não tenho como não pagar o imposto pra caralho. Cara, novidade, sim. O que é que eu posso dizer de novidade pra vocês? O Ibanez TS, 40 anos. A gente fez um vídeo hoje bem bacana. Que eu acho que isso dá pra impor também. Que todos os TS, os Tubes Scrimer lançados. É, cara. É assim. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá. Tá dizendo aqui que a Expo Música tem que voltar. Muita coisa depende disso. A gente já tá com o dólar caro há quatro anos, né. Fazendo quatro, quase cinco anos. Mas vai voltar, cara. Porque a gente é muito resiliente. Resiliente é uma palavra que vem do esporte. Que é aquele cara que aguenta a dor. Aguenta a dor. Joga machucado. Joga machucado. É... A gente é muito resiliente, cara. Muito resiliente. A gente vai vencer essa porra. A gente vai ganhar. LTD mil do vídeo de hoje. Vai voltar até preço bom pra gente vender. Entendeu? A GE300. GE300. A gente vai... A gente fez um vídeo com sons, né. Isso tá complicando um pouquinho a edição. É... Vamos tentar botar no ar amanhã o vídeo da GE300. Que foi o único vídeo que eu fiz questão de fazer com áudio pra vocês. E... Vocês sabem. Eu não sou técnico de som. Eu já estudei áudio, mas não sou técnico de som. Cara, Fender a gente vai fazer amanhã. Misa, a gente vai fazer Fender amanhã, cara. As Fender Custom. Nossa Senhora. É... Assim, é... De outro mundo, de outro mundo. Ah, Juninho Afrânia, cara. Oi, Edu. Hoje a gente esteve lá no estande da Lany com o Luiz Calil. Que é um jovem de 19 anos. Tá estudando aqui com o Bolsa aqui nos Estados Unidos. E toca demais. Demais, demais. Luiz Calil. Pesquisem aí. O... O... Estante da... Eu fiz um videozinho rápido pra mandar pra ele pro WhatsApp. Cara, os gringos ficaram doidos com o Calil, cara. O gringos... Ah, vintage, cara. Irmão, vintage. Pera, deixa eu acabar de falar do Calil. Será o Piro. Será o Piro. Ah, vintage. Me lembra aí depois de eu falar da vintage que foi top. O... O Calil toca muito. E os gringos doidos, cara. Vendo ele tocar. Aí no... No final do show. Quem deu um berro assim. Eduard Danui deu um berro pra ele. Ele virou assim. Foi demais. Eu tava do lado assim. Eu tava... Desculpa aí, galera. Tá acabando a bateria. A live vai ser interrompida por falta de bateria. Vamos mudar ali pra daqui a pouco. Legal o negócio ali. Então. Eu estive na... Estante da... Da... Da vintage. Tem muita novidade. Tem Les Paul com três captadores. Tem a custom... Branca, custom preta. E é tipo esse Frasley. Demais. Eu entrevistei o presidente da vintage. O fundador da vintage. Que simplesmente pegou a Thomas Blank. Que é uma guitarra de um baita do músico. Andou quase um quilômetro com a gente. E a gente também entrevistou o Thomas Blank. Com a guitarra dele. Caraca. Fala, meu querido. Ele é, Berti. Esse é brother desde os anos 90. Então. Eu nem lembrava desse vídeo da vintage. Eles estão vindo com umas guitarras. É... Uma extrato mais moderna. Com a... Com o headstock da cor do corpo. É... Tá tudo no vídeo, cara. O vídeo da vintage ele vai ter que ser editado. Infelizmente ele vai ter que ser editado. Porque o presidente falou muito. Mas ele pediu pra refalar de novo. Então o vídeo da vintage só é quando a gente chegar no Brasil. É. Desculpa, galera. É assim. São as oportunidades que a gente tem de... De entender uma empresa que a gente não tem no Brasil. E tem que editar. Tem que fazer bacaninha. Vai valer a pena esperar. Vai valer a pena esperar. A gente volta dia 10. Salve pra Santa Maria. Rio Grande do Sul. Legal. Ó, Rio Grande do Sul. Luiz Calil é lá do Sul, cara. Luiz Calil do... Lá do Sul. Eu não esqueci a cidade, cara. Eu tô quase 50 e memória acabou, gente. Desculpa. Boa, Roberto. Obrigado em todos os comentários. Gente, eu tinha uma memória genial até os 40. Telecars... É... Acabou a memória. Acabou. Não tem mais. Outro dia eu falei uma besteira lá do MGX aí. Pô, ninguém me criticou. Maneiríssimo. Cara, a vintage tá arrebentando, cara. Tem umas semiacústicas lindas, lindas, lindas. Umas telecasters. É... Sim. A vintage, essas marcas. Morre. Vintage, SX. É o que a gente precisa, cara. É o que a gente precisa. Pra pressionar as grandes pra cair o preço. Reverse toque da Fender. É legal. Tem umas contemporâneas na loja muito bacana. A gente viu as classic vibes novas tão lindas, cara. Tão lindas. Show, show, pô. Ó. Vocês passam lá na loja e não me avisam que vão. E, pô, eu sou doido pra conhecer vocês, casar da música aí. O Anderson foi outro dia lá e não me avisa, pô. Eu quero tomar um café com vocês, tirar foto com vocês. Pô, trocar ideia. Vai ter vídeo do estande da Eman. A gente vai tentar colocar no ar aqui. Só que o Wi-Fi daqui é um lixo, galera. É um lixo. Oito horas pra subir um vídeo. A gente tá mal acostumado lá na loja. Sou do Rio. Legal, cara. Putz, Fernando Salma. Vocês tem que lá na gênese do canal, no começo do canal, ver o vídeo do Fernando Salma, cara. O cara toca demais corte. Nossa. Cara, a gente entrevistou o presidente da corte hoje. Meu irmão. Ele não fala muito. Então eu consegui três ou quatro frases que eu vou tentar editar pra ficar no contexto. Quando ele chegou perto de mim, o cara super... Eu conheço você do vídeo da CR300. O cara lembrou de mim, cara. Como é que pode, bicho? Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Então, cara. A vida é longa. A gente esteve aqui no ano em 2014. Antes da crise do dólar, a gente se queixando que o dólar tinha... Fernando foi... Show, show. A gente se queixando que o dólar tinha subido pra 2,20 em 2014. E eu e Felipe, a gente lutou, 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 economizou, economizou, economizou pra estar aqui. Viemos com passagem de milha. Pegamos quilômetro de vantagem, pagamos um dinheirinho pra vir mais milha, juntamos as milhas do AdWords. E tamo aqui, cara. Isso aqui é de outro mundo, gente. Cês não tão entendendo. Valeu. Valeu, Biso. Ah, nosso lutinho aí online aí. Obrigado. Obrigado aí a toda a equipe da Barra Música que tá segurando a barra lá sem mim e sem o... Eu que sou até o fã da música. Não mete essa não. Eu que sou teu fã. Eu que agradeço a você. Vocês que são demais. Ao Léo Biso, ao Rafael Dario, ao Tiago Medeiros, à Érica e ao Fernando de Souza que tão segurando a onda lá sem o gerente e sem mim. Manda pergunta pra mim aí, galera. O cara me perguntou, o querido amigo aí me perguntou da vintage. Eu tinha esquecido de falar da vintage. Hoje a gente fez 8h30 da manhã vintage. 9h30 da manhã a gente fez... Esqueci. Gibson. Caraca, Gibson, velho. Gibson. Cara, eu já te respondo, Daniel. Depois a gente fez Gibson. 10h30 a gente fez a vintage. 11h15 a gente fez uma entrevista com um amigo meu da Roland. Falando umas coisas muito, muito legal. Ó, Maranhão Nordeste aí, meu amigo Maranhão. E depois a gente fez um vídeo com o Silas Fernandes na Nux, cara. Sensacional. Boa noite, Breno. Sensacional. Amplificador, vamos lá. Amplificador barra music hoje paga. Vamos dizer, se eu pago 100 cruzeiros quando eu vendo uma guitarra, eu pago 200 quando eu vendo um amplificador. Chama-se substituição tributária. Pesquisem aí. E não tem em todos os estados. Então, quando a gente compra um amplificador, a gente não consegue vender. Tanto que a gente está fazendo uma liquidação de lânia lá que botou preço de 20% a 30%. E o amplificador, eu falei aqui, a gente vai passar para fazer amanhã. Bognet, não é Bognet, ai meu Deus, que cacilice dos infernos. Eu falei aí, galera, alguém me ajuda aí. Maceió na área, viva Nordeste. Está lá, está Wompler, está Friedman, está Metzlers, eu acho, mas umas duas desse nível. A gente vai lá só para trazer para vocês, porque a gente não vende isso por conta de impostos, infelizmente. Cara, quem cuida da parceria da vintage com a barra music, com a vintage com os músicos, é algo. Vocês têm que procurar eles. Mas é complicado, assim. Ano passado foi muito difícil para as importadoras, né? O dólar alto atrapalha muito. Os caras, você faz um pedido, demora seis meses para chegar no Brasil. Então, para um cara que tem que se programar com antecedência, ele fica com três pés lá atrás, né? Às vezes o cara pede um negócio. Porque quando chega no porto, você paga o imposto, que é quase metade da brincadeira, indo na cotação do dia, né? Caraca, amanhã eu tenho que passar lá na fenda. Amanhã eu tenho que passar lá na fenda. Tem muita coisa boa, cara. Ah, legal. Eu quero uma barra musica em Ascensão Paraguai. Obrigado, querido. Frid, Maranhão. Ele é, a gente sabe das coisas, né? Barra musica do Brasil todo, galera. A gente está no Rio, mas a gente atende vocês todos. É uma pena que você não pode ir lá tomar café comigo. E quando vai, que nem o Anderson, vai e não me avisa, né? Então, galera, qualquer momento vai acabar a bateria do celular aqui. Já eu mudo ali para botar para lá. Mais alguma pergunta, pessoal? Amanhã a gente faz a fenda, faz aquelas guitarras lá de outro mundo. E é isso. É isso. Cara, os lançamentos da... Está lá no vídeo. Chegam até julho os lançamentos da Ibanez. A linha da Zoom, não. A gente não vai mostrar a Zoom, galera. Infelizmente, é muita coisa, cara. Music Man também não dá tempo, galera. Não dá tempo. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente acordou às 7 da manhã e eu fui almoçar agora, às 5 da tarde. Eu estou com uma gastrite que você não faz. Fistman também não deu tempo. Vocês me perdoem. É muita coisa. A gente não parou de fazer vídeo até hoje. Até agora, nesses dois dias. Dan Electro, né? Também não. Desculpa, gente. Cara, Marcão, Marco Silva. Eu vendo guitarra há 23 anos. Os caras conseguem me surpreender a cada ano, cara. Cada ano. Cada ano. Gente, agora os caras estão com uma onda de pintar a guitarra. Começa com azul escuro e acaba com azul clarinho. Até brinquei no vídeo da ESP de ontem. Começa com vermelho iogurte e no final parecia que tinha... Ai, caraca. Cereal. Aquele cereal lá. Depois eu lembro. Os caras não param de surpreender, cara. É muita coisa bonita. Mas é muita coisa bonita mesmo. Vocês vão ver. Vintage é inglês, assim. A sede da Vintage. Vintage? Vintage? Sei lá. Vocês vão ver na entrevista que eu vou botar depois que eu voltar de viagem. É inglês, assim. É JHS o grupo. É da... Fala, Aldir, meu querido! JHS. É da Fretking, que é uma marca acima da Vintage. Aqueles captadores lá... Não entendi a pergunta. Andrew, repete pra mim, por favor. A gente teve na Tajima também. O vídeo da Tajima. Granola! Francisco! Adoro iogurte com granola. Galera, não dá pra ver tudo. É assim, é... Você pega a Expo Music no auge e você multiplica por cinco. E ainda tem os andares de cima que são as outras, assim. Pra você ter uma ideia, a gente ficou só no hall, né? A parte D do negócio, que é a parte de cordas. E tem embaixo que a gente nem foi. Acho que a gente nem vai. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, que... Da outra vez que a gente veio, não consegui nenhuma festa. Porque eu tava muito cansado. E hoje eu cacei a Schechter, que é fechada pra business, pra negócios. Ela vai ter a festa do Body Count domingo. Domingo não, amanhã, noite. Então eu vou realizar um sonho de vir... Body Count foi a primeira banda que juntou rap com guitarra pesada. É uma banda de protesto. É uma banda muito top. E eu vou tentar gravar alguma coisa, só pra vocês entenderem. O YouTube vai travar, né? Porque trava, por causa de direito autoral. Mas, é... Volto a dizer aqui, cara. Parabéns. Obrigado, Casa da Música. Obrigado mesmo. Boss. Boss tem novidade, sim. A novidade, eu entrevistei o Morta da Boss hoje. A entrevista tá pronta aí pra ir pro ar. Eu acho que não vai dar pra ir pro ar tão logo, mas... A novidade é a seguinte. Eles estão se especializando... A Vasacraft. É uma linha que tá cada vez mais os caras tão... É... É... Não sei, não sei dizendo. Desculpa, querido. Desculpa. Essa banda é do caralho. É mesmo. Desculpa, André. Eu não sei te dizer. Manda um WhatsApp pro lado da loja e eu tento... O WhatsApp da loja é... 21-972-230-369. Eles me encaminham a sua mensagem por áudio e a gente troca uma ideia aí. Tava falando de quem mesmo? Tava falando de quem mesmo? Esqueci. Vocês estão tão maneiros que eu gosto de ficar lendo a mensagem de vocês. Esqueci. Me lembra aí alguém aí que eu tava falando. Por favor. Katana da Boz. Essa é uma novidade. Essa é uma novidade. Como eu já disse aqui, não tenho mais memória. Eles fizeram uma linha do meio. E tem uma linha aqui que é super cara, que nem vem pro Brasil. Eles fizeram uma acima do Katana. Que já é maravilhoso. Já é maravilhoso mesmo. E a novidade da Boz, assim, é que... Eu falei, assim, com o pessoal... A Boz no Brasil vai da Boz, né? Eu conversei... Lando e com desconto lá no site, tá? A gente estava com esses produtos há muito tempo sem vender. Eu baixei 20% e vambora. E... O que eu tava falando mesmo? Putz, desculpa, gente. Me lembra aí, por favor. Eu tava falando uma coisa maneira. Vocês são tão legais que eu quero responder todo mundo. Fala aí, galera. Fala comigo. Me lembra aí. Eu tava falando uma coisa maneira. Esqueci. Tô aqui esperando o Filipão. O Filipe Hermano, que é a produção. Convenci o Filipe a fazer uma entrevista. Lembrei do que eu tava falando. Tava falando da Boz GT 1000. É... Boz GT 1000. Eu falei com o Mota, que é um amigo meu. Ele comandou a Fender durante... A Fender na América do Sul durante algum tempo. Trabalha na Boz há muito tempo. Fiz até uma piadinha lá com ele. É... Tem um produto agora que é um atendador de frequência que eles compraram. Pro cara poder tocar baixinho. É... Com a mesma qualidade de som do umificador de 100 watts. Só que as outras, o som se perde um pouco. Eu falei pra ele, não vaza não, né? Não vaza a Craft, não, né? Então, falando da GT 1000. Obrigado. Eu perguntei. E aí, cara? A gente... Vocês sabem que tem a GE 300 e a GE 200. E eu perguntei pra ele. Vaza Craft. Vaza Craft. Eu perguntei pra ele se tem nos planos da boss fazer uma padaleira mais compacta da GT 1000. E mais barata. Tipo uma GT 500, né? Falei exatamente isso pra ele. E ele meio que... Meio que balançou a cabeça. É... Tamo junto aí, Marcão. Tamo junto aí. Vai ter sorteio lá no canal, hein? Se inscreve no canal aí. Em breve, quando a gente fizer 30 mil assinantes, é um projeto meu. Eu vou ter o clube de membros. Que você paga, acho que é 8 reais por mês. Só que quando você fizer 10 meses, você vai ter seus 80 reais de volta. Em produto da Barra Music. Não vou dar troco. Se você chegar lá e levar um produto de 50, eu não vou te dar 30. Seus 30 vão ficar pra sempre lá. Não vai ser... Não tem pegadinha de expirar. Vai ser até o dia que a loja fechar. Então... Se acontecer alguma coisa comigo e eu tiver que fechar a loja, já era. Mas não vai acontecer, né, gente? E esse clube vai ser bem legal, cara. E aí, quando o cara faz 10 meses, ele tem direito a fazer... Fazer uma compra com 10% de desconto. Eu vou bolar direito. Quando o cara faz 15 meses, ele tem direito a fazer uma compra de 15%. E quando o cara faz 20 meses, ele tem direito a fazer uma compra de... Fazer um negócio legal, pra fazer um negócio diferente. Pra aproximar a gente. Pra aproximar. Porque a minha vida sempre foi contar histórias pros clientes lá na loja. E agora eu posso contar minhas histórias. Eu gosto de contar histórias. Tinha uma memória boa. E... Muito maneiro eu poder compartilhar isso com você. E cada comentário que eu leio, eu fico amarradão. Agora a gente tem uma política de responder todos os comentários. Com o Fernando Souza lá, o responsável pelas mídias sociais da Barra Music. Muito feliz aí com essa participação. Não vai fechar não, Olé. A gente não vai fechar não. Só se acontecer alguma coisa comigo, eu não sei fazer outra coisa. Se tiver alguém aí estudando faculdade, não abandona, por favor. Eu abandonei a faculdade. Porque eu comecei a faculdade tarde. E eu tive que abrir a loja. E aí eu não tenho opção. Tem que ficar na Barra Music. Eu fiz jornalismo, né? Não sei, gente. Agora vocês entendem por que eu aviso a certo algumas coisas. 27 pessoas aí. Que maneiro, cara. Manda pergunta aí, gente. Manda pergunta. Eu tô meio sem memória aqui pra responder. Pra falar que é tanta coisa. É tão corrido. O Felipe, ele viu tanto músico bom aqui, cara. Ah, legal, legal. Então, vou repetir a história de Seymour Danca. Ele sentou numa mesinha lá com a maquininha e começou a fazer um captador, cara. Começou a fazer um captador à mão. E eu achava que eu sabia que era um captador à mão. Captador à mão, você segura o negocinho aqui, ó. Você segura o negocinho aqui. O fiozinho tá aqui. A máquina tá aqui que enrola. E você vai fazendo assim, amor. Assim, amor. Dando a pressão. Só que vocês vão ver isso no canal da Barra Music. Feito pelo Seymour Danca. E legal, Francisco. Obrigado, querido. Obrigado. Nordeste. Eu amo o Nordeste. Você é covardia. Ele mexe com o meu coração, cara. Mexe com o meu coração. Por vários motivos, como o Nordeste, mas o maior deles é porque o Flamengo tem um apoio do Nordeste. O Flamengo ganha 270 milhões de reais por causa do Nordeste. Aceita a corintiana que dói menos. Não, o Corinthians também ganha 270 milhões. Ele também ganha. Aceita a palmeirense. Aceita. Eu tenho o Mundial. Vocês me isolam pra caramba com o cheirinho ano passado. Porque afinal é cheirinho mesmo. A gente só se ferrou ano passado. Não tem ninguém lá. Tô falando sozinho. É porque o Alabama faz isso, né? O Alabama faz isso. E aí vocês vão ver o Sem Mordanca. Eu vou fazer uma edição. Vou perder um tempo pra edição. Ensinando como... O que é que é captador feito à mão? Assim, eu não tenho problema nenhum de falar que eu não sei. Eu sabia que não era feita a mão do cara ficar lá enrolando o captador. Mas eu não sabia que a mão do cara é segurando assim. Assim, cabo frio, legal. Ceará! Boa noite, galera do Ceará. Ô coisa. Ô estado bonito. Rio bonito também, mas vocês... Boa, Evandir Mengão na cabeça. Esse ano a gente ganha alguma coisa. Nem que seja um carioquinha. E também tirar uma foto com a Abigail Ibarra, que foi quem fez os captadores da Fenders. Foi uma coisa que eu chorei. Passei mal porque... Pesquisa aí. Abigail Ibson Barra, né? Barra Music. E foi sensacional. Foi demais mesmo. E o Felipe, o Felipe Irmã, que é o fã de produção, é o Felipe Paul, que é o gerente lá da loja. É meu amigo de anos, pra vida inteira. O Cê Mordão, que eu tava falando de alguma coisa, que ele parece que vai fazer uma parceria com a Abigail. A Abigail já é uma senhora de 80 anos, mas é muito simpática, muita gente boa, tá aposentada já. E a gente vai levar essas histórias pra vocês daqui. Amanhã tem show do Body Count, né? Lé, Léberte. E isso aí, galera. Mais alguma pergunta que eu já vou desligando já. Já tá tarde. Que horas são no Brasil aí, gente? Três horas da manhã? Fala comigo. Fala comigo. Ô, Rondônia, cara, o Brasil é... Paraíba é sacanagem. Paraíba tem um amigo meu que é daí. Ele me mostrou uma foto da praia. Meu Deus do céu. Ele é o Elísio, que vem de Giannini aqui. Ele me convidou pra ir pra ir. Só que eu tinha essa viagem marcada. Cara, eu quero conhecer o Paraíba, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cabo Frio e Lila também. Ô, Íris, tudo bem? Você agradecer aí pela força que você dá pra gente. Sempre comentando nos vídeos. Sempre dando moral pra gente. Legal, meia-noite. Achei que fosse duas da manhã. Eu não sei nem mais fazer conta. Tô cansado que eu tô. Valeu, Lá. O dia júri de Friburgo. Ô, cidade maravilhosa, Friburgo. Nosso país é maravilhoso, né? Nossa gente é maravilhosa, né? Legal, galera. Obrigado. Obrigado mesmo. Esse ano agora que passou, a gente fez 22 anos a empresa, né? Eu não consegui fazer a festa. Esse ano foi... Araguari, não. Araguari, para tudo. Flávio Andrade, Araguari. Meu pai é de Araguari, cara. Meu sangue é de Araguari. Sou daí. Minha mãe de Curitiba, meu pai é de Araguari, cara. Manuel Bonita é meu bisavô, cara. Sabia disso? Fala, Beto. Comecei a bala do meu casamento. Tony Bonita. Comprei. Legal, Leonardo. Obrigado, querido. Tony Bonita é demais, cara. Salisca é demais, cara. Que legal. Essa é a música de São Paulo. Vou, vou, vou sim, vou sim. Esse ano eu tive um problema no estômago. Que os médicos... Foi três médicos. Legal. Rondônia é mais cedo. E eu tive um problema no estômago. Não consegui na música de show, cara. Não consegui. E fiquei um mês em casa. Tomando remédio. Eu sou atleta, né? Ex-atleta. Joguei vôlei até 46 anos. Tenho uma lesão no tornozelo que parece que é game over mesmo. Que eu vou ter que parar de jogar mesmo. E nesses últimos dois anos, se não fosse o canal e se não fosse vocês... Manaus aí. Se não fosse vocês... É de coração mesmo. Cara, minha vida hoje estaria um inferno. Estaria em depressão. Esse canal é muito mais do que... É muito mais do que uma ferramenta pra Barra Música continuar vendendo, cara. É muito mais que isso. Eu acho que eu achei meu lugar na música, né? Eu sempre fui um violeiro, assim. O pessoal se divertia muito comigo. Só que depois que eu ouvi eu cantando numa gravação, eu desisti, cara. Obrigado, Iris. Obrigado. Quem vai na Spon Music aí? Quem vai na Spon Music aí? Vocês têm que ir na Spon Music, cara. Assim, eu adoro Spon Music. É isso aí, Marcos. Eu perdi 15 quilos já, cara. Minha glicose estava 105. Colesterol 349. Galera, vamos combinar aí. A galera mais pra frente, a gente combina pra chegar mais perto. Obrigado, obrigado. Pra gente fazer um grupo no WhatsApp. Pra gente se encontrar lá, galera do YouTube, pra todo mundo se conhecer. Vamos fazer isso? Então, manda o WhatsApp lá pra loja. 97223036921. Fala, eu vou pra Spon Music. Aí a gente faz um grupo no coisa. Pra se encontrar, né, cara? Porque eu já tive amigo que foi sozinho pra Spon Music. Que tem menor graça. Legal, Evandir. Olha aí. A Iris vai, o Evandir vai. Vamos fazer um grupo, que a galera se encontra lá. Troca com uma ideia. Fala. Tem mais 10% de bateria, cara. É 972230369. Tem lá na home do site www.music.com.br. É 21. A música liberta a alma. Isso aí, cara. Eu achei meu lugar na música, cara. Porque, cara, eu adoro cantar. Eu tenho a criatividade pra cantar, fazer piada, né? Só que, né, a gente casou. Tô 22 anos casado, né? Show, Alex. Obrigado aí, cara. Muito obrigado mesmo. A SP vai ser em São Paulo. A Spon Music. Apesar da Spon Music ser muito menor que essa, é uma experiência, cara. Pra quem nunca vai, que assim, eu vou há 23 anos, só pulei dois anos. É muito maneiro, cara. É muito maneiro. Houve uma queda muito grande por conta de problemas. É por conta de grana mesmo. É muito caro você expor na Spon Music. Mas eu acho que o mercado tá... Ano passado, o primeiro vídeo do canal foi eu defendendo nosso mercado. Porque teve uma queda muito grande da importação. De 70%. Mas foram comparar lá com o melhor ano do nosso ramo. São Paulo. São Paulo, é, Bert. Em maio. Maio, eu não tenho certeza. É sponmusic.com.br Esse ano cresceu de novo a importação. Cara, Kleber, acabou a escorrer da Barra Music. Com certeza, manda um zap pra gente que a gente dá um jeito nisso aí. Dá um jeito nisso aí. E o mercado tá se recuperando. Esse ano foi difícil porque a eleição foi muito acirrada. Com dois polos, assim. Não vou falar, não falo a minha posição política. Diz respeito a mim. Mas quem perdeu ficou muito bolado. Certo? Quem perdeu ficou muito chateado. Cara, eu não... Pô, Elebert, eu não consigo organizar a excursão, cara. Vocês podem organizar. A gente vê aí. A gente tem aquele grupo nosso lá, né? De repente fala com a galera. A galera vai junto. Divide a gasolina, entendeu? Com esse todo mundo ali. Nosso grupo lá, né? A gente fez um grupo, galera. Inclusive, a gente fez um grupo muito maneiro dos músicos aqui do Rio. Quem quiser entrar, manda um WhatsApp pra gente que a gente bota também. Eu quero acabar a live, mas tem 28 pessoas que não saem. Fala, mas... Pô, legal aí. Boa, boa, Sabrina. Boa, Sabrina. Ah, cara. Preço hoje em dia, assim... Nosso dinheiro tá muito desvalorizado, né, cara? Mas não é só isso, não, cara. No mundo inteiro o dólar subiu. Porque o presidente daqui, ele jogou muito pra dentro. A parada é os Estados Unidos. Acabou. O euro caiu. O ien caiu. O dinheiro da China caiu. O nosso dinheiro caiu. Não tem fluxo de moeda. Eu sou economista, tá, galera? Não sou economista. Meu pai era economista. Eu trabalhei em casa de câmbio durante quatro anos. Eu sou administrador de empresa mesmo. Não sou esse malucão que vocês conhecem. Tem muito pouco dinheiro em dólar entrando. E tem muita gente que tem dólar comprado pra receber no mês que vem. Então, o que que acontece? Esses caras têm um poder de... Eu comprei o dólar pra pagar até os 70. Se tiver 3,50, ele perde muito dinheiro. E como não vem dinheiro, qualquer dinheiro que esses caras conseguem manipular. Essa é a palavra. Não por mal nem por bem. O mercado é livre. O livre mercado é isso. Mas eles manipulam. Silas Fernandes me ligando. Peraí, você tá me ligando aqui, cara? Vou ter que ir, galera. Vou ter que ir. Boa noite aí. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência. Amanhã eu volto, tá? Amanhã eu volto. Mas eu vou voltar aqui. Gostei muito de estar com vocês. É muito maneiro isso. Não sabia. Obrigado de coração a todos vocês. Eu amo o Brasil inteiro. Mais aquele abraço especial do coração. Tchau.